Entrou pra não manter nessa porra 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 Entrou pra não explicar Entrou pra não explicar Caso de não to queimando Vou pular no baixo se eu tiver com bando Cê vai tá fudido se tiver moscando Ratatatá Cê pula no blog cê é algo Mame que esse tempo supera o seu álbum Se acha mesmo que eu to preocupado Quando eu precisei cê tava ocupado Eu juro esse feito só ando incubado Mas investe no bão Toca bohem igual o TJ Chong Eu subo de novo igual o King Kong Eu juro eu não uso mais essa vilão Tô voando alto nem sei o que faz Vai JFC ainda quer saber quem faz Saber, safar, safar, saber de mim Mas eu quero que é um beijo de pan Ratatatá Su, su, su Yeah Rã, rã, rã Rã Garo dos topo quer zenz, zenz Se eu pego esse beck é ok, man Eu me sinto pisando nas nuvens, man Eu não quero saber desse pussy, man Eu juro já perdi a paciência que eu faço S Ela gama na experiência Eu não posso deixar cair a vibe Juro que eu não ligo pra porra do hype Eu tiro o flagrante do bolso de trás Acendo essa planta em busca de paz Meu mano trabalha não trafica mais Juro que eu virava com a placa de ice Tráfico, tracks, é tudo isso tudo Todos meus manos tão tão sul Eu venho ser Rex mais perto que tu Eu quero ser Rex bem mais do que tu Eu quero ser Cash bem mais do que tu Fala de mim, quer bapa meu ou Cê quer um regime nesse seu do gol Eu deixo barato, cê fala de novo Rã, ratatá, su, su, su Rã, rã, rã Rã, rã, rã Caso de não toque mais Não pula com baixo se eu tiver com bando Cê vai tá fudido se tiver moscando Rã, tatá, tatá Cê põe no bloco, cê é alvo Rã, me que esse tempo supera seu álbum Seja mesmo que eu tô preocupado Quando eu precisei, cê tava ocupado Eu juro esse fake só ando encubado Mas investe no banco Tô cabulando igual o T.J. Chong Eu subo de novo igual o T.J. Chong Eu juro não uso mais essa be long Tô vando alto nem seu que pass Fala GFC, as eu quero saber quem pass Sá, bitch, sá, fá, sá, bitch me mais Quê, 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 quê? Quê, 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 quê Obrigado.